Eu já não sei há quanto tempo, não saio, não durmo direito, nada dá prazer Aonde estão os nossos sonhos, os planos ficaram perdidos, sem rumo, sem você Mas se você voltar, prometo te amar, te fazer feliz, chega de sofrer Te envolver em meus abraços, carinho safado, tudo com você O que importa se é aí, aqui, ali ou não, sem ter seu coração Daria a volta no planeta, roubava estrelas, só pra ter você pra mim O que importa se é aí, aqui, ali ou não, sem ter seu coração Daria a volta no planeta, roubava estrelas, só pra ter você pra mim Eu já não sei há quanto tempo, não saio, não durmo direito, nada dá prazer Aonde estão os nossos sonhos, os planos ficaram perdidos, sem rumo, sem você Mas se você voltar, prometo te amar, te fazer feliz, chega de sofrer Te envolver em meus abraços, carinho safado, tudo com você O que importa se é aí, aqui, ali ou não, sem ter seu coração Daria a volta no planeta, roubava estrelas, só pra ter você pra mim O que importa se é aí, aqui, ali ou não, sem ter seu coração Daria a volta no planeta, roubava estrelas, só pra ter você pra mim O que importa se é aí, aqui, ali ou não, sem ter seu coração Daria a volta no planeta, roubava estrelas, só pra ter você pra mim O que importa se é aí, aqui, ali ou não, sem ter seu coração Daria a volta no planeta, roubava estrelas, só pra ter você pra mim